Vou dar um trato aqui no encerado Encerado aqui que cobre a tenda Exatamente aí, ele está muito branquinho Ele vai ficar branquinho aí, depois do trato aí A equipe Esme aqui E a igreja Batista aqui Exatamente, estamos juntos aí, fazendo a obra aí Hoje à noite, hoje à meia-noite Começa aí o trabalho Aproveitar logo, enchei logo nove garrafão Vamos colocar lá o bebedor Tomar água geladinha, café quentinho Sol bom, viu? Vamos aqui no Rio Grande, rapidinho aqui fazer essa Servicinho É isso aí, te espero lá Hoje à meia-noite, certo? Começa a campanha de leitura da Bíblia Ali no canteiro central da Avenida Castelo Branco Em frente à Prefeitura Participe conosco É o dia 12 de agosto, dia do evangélico Dia de bênção e milagre para mim e para você Vai, olha aí Ah, isso, estava muito preto É o dia 12 de agosto, dia do evangélico